Boa tarde a todos, depois de Catarina Holstein e de Joana Astolfi, é a vez de Domingos Foque Guimarães estar connosco em mais uma Work Café Talks. No Santander achámos que este era um espaço adequado também para fazermos algumas iniciativas de outro género, neste caso em parceria com o ECO. Eu e o Domingos conhecemos-nos pessoalmente hoje, embora já conhecesse todo o trabalho do Domingos, um ator que se transformou em empreendedor, confundou a Academia de Código, uma startup de impacto social, como é que se podem criar negócios a partir deste empreendedorismo social e no fundo olhar um bocadinho para aquilo que é a sua missão, que é ajudar empresas a transformar a sociedade. É super interessante que um banco esteja a fazer uma coisa como esta, que é a inovar dentro de um modelo que é o modelo típico de um banco e que normalmente a única coisa que o banco fazia era depósitos e depois emprestava dinheiro e foi evoluindo ao longo dos tempos e agora com a concorrência que está a ficar cada vez mais complicada, decidiram inovar e eu acho que isso é um sinal dos tempos. Quer dizer que realmente o mundo está a começar a olhar para a inovação e para o empreendedorismo como um fator absolutamente determinante para serem competitivos e para continuarem a crescer. Comecei por tirar um curso de ator e no fundo que é uma coisa que ajuda bastante porque todos os dias nós temos que comunicar e portanto se nós sabemos comunicar bem, se nós comunicarmos com clareza, ajuda muito a gerir uma equipa, ajuda muito a desenhar uma visão de um projeto. Qualquer pessoa pode empreender, é preciso obviamente uma grande dose de perseverança, determinação, visão, capacidade para falhar muitas vezes, mas pronto, é uma coisa que toda a gente pode fazer. E portanto este movimento começou a aparecer em todo o mundo, chamava-se o que é impacto social com fins lucrativos e em Portugal havia muito pouco, havia este laboratório, comecei a ver o que é que se podia fazer nesta área e percebi que era a área em que eu me queria focar e portanto hoje em dia estou, eu diria, 90% focado em impacto social com fins lucrativos. ou as empresas encontram uma razão de ser com algum impacto social ou as empresas dão de alguma forma retorno ao seu consumidor que não é apenas o retorno do serviço que presta mas também gera de alguma forma algum tipo de impacto social positivo na sua atividade ou vai sofrer muito nos próximos anos porque os consumidores, estes jovens consumidores que estão a entrar no mercado, vêm com uma consciência um bocadinho diferente e portanto esta questão do impacto social é importante porque é possível nós exercermos a nossa atividade mas ao mesmo tempo nós temos preocupações para além só dos nossos acionistas. Na altura um dos problemas mais graves que nós estávamos a sofrer é o desemprego, desemprego jovem e ao mesmo tempo em conversa com o professor do técnico, o professor do técnico veio-me dizer, pá, nós estamos com um problema gravíssimo em Portugal porque temos cerca de 8 mil, 10 mil vagas para programadores que não temos programadores, não há programadores, não há desemprego na programação, não há programadores, estamos esperados, as empresas portuguesas precisam de programadores. Comecei a investigar, comecei a chatear o professor, a ligar-lhe, a chateá-lo e a descobri que em Los Angeles estavam-se a começar a fazer uma coisa que eram os cursos intensivos de programação que não eram para desempregados mas que eram para designers que precisavam de aprender a fazer as suas aplicações, quer dizer, eu pensei, pá, mas espera aí, então porquê que nós não tentamos desenhar um programa que de alguma forma consiga converter estes jovens que têm talento, que mostram capacidade, que já estudaram, através de um destes bootcamps e colocamos no mercado como programadores e foi aí que nasceu o conceito da Academia de Código.